Música Bem amigos, já estamos chegando aqui agora na residência de Dani Cia. Ela é que é vaqueira, é vaqueira, trabalha na roça e ela trabalha na roça. Pedro Alves veio aqui fazer uma visita, a convite do meu amigo Lecinho. Estamos de cores do Brasil, da seleção brasileira, da seleção brasileira, né? E hoje estamos fazendo um passeio, vamos aqui a conhecer a Dani Cia. Ela que sempre está ruim, o canal Flú do Mudacarul. O canal Flú do Mudacarul. E eu vou saber dela também, o seu projeto de vaqueira, trabalha na roça. E é pré-candidata vereadora de Araci, representando as guerreiras chegando. Lecinho, obrigado pelo convite. Ô meu irmão, é um prazer. Um pouquinho aos nossos amigos internacionais. Ô Pedro, pra mim é um prazer trazer você aqui. E você é um homem que mostra, você é uma pessoa que mostra as maravilhas da nossa cidade. Às vezes a gente não tem conhecimento. Às vezes as coisas ficam escondidas, né? Escondido. E você é uma pessoa que está mostrando, não só para Araci, mas para o mundo. As maravilhas que tem aqui na nossa cidade. Então, estamos chegando aqui na casa da Dani. Para mim é uma honra, é um prazer estar recebendo aqui na nossa fazenda. E ela vai nos receber muito bem agora, né? É. A Ana e Cia, né? Na roça dela. Que maravilha, viu gente boa? Morar no local maravilhoso desse. Essa preservação ambiental. Essa catiga acima das pedras. Das rochas de pedras. Que maravilha, viu? Vamos bater um papo com a Dani daqui a pouco. Sobre essa preservação ambiental. Nossa aproximada, né? Aqui parece um burral, né? Dos animais. Aqui fica as emas aqui, né? Aqui assim, ó. Muito bom. A terra de Márcio, né? A terra de Márcio está nos ajudando aqui, né? A fazer esse documentário, essa história de Dani Cia. Como era... Vive aqui, com a ideia da família dela. Tá bom, gente boa? Agora vamos entrar no pé de serra. Na fazenda pé de serra. Aliás, na fazenda da Cacimba. No pé de pedra alta. Onde o Dani, ela vai mostrar as cabras, o bode, o cavalo e tudo. Tá bom? As ovelhas. Vamos aí, as ovelhas aqui na roça. Vamos aqui, meus amigos, mostrar. Ai, Dani aí, ó. A Dani, a guerreira, a vaqueira. A vaqueira. Dani. Dani, como é que é? Essa preservação dessa caatinga aqui, do pé da serra. Aqui é onde a gente deixa os bichos, a maior parte do tempo. Solta aí na caatinga. Aí o avô, a avó, chegando a mãe. Que dane. Ali é o poço de água, né? Vou puxar aqui um pouco. A presa é a Cacimba. Tem as águas minas aqui na serra. Olha só que beleza, né? A fazenda. Vamos aqui, Dani. Vamos chegar aqui. Aqui é o curral, né, Dani? É. Mostra aí o curral. A vaqueira aí, ó. Hoje está diferente. Essa guerreira, a vaqueira. Aí o bode. É o dono da roça, né, Dani? É. Aqui é o chefão. Olha aí, ó. Está vendo aí, ó. O chibarrão aí. Tem quantos quilos esse bode aqui, Dani? 55. 55 quilos. Ó o peru. Peru, ó. Aqui. Olha que serra bonita. Olha que catinga bonita aqui, ó. Em cima das pedras. Em cima das pedras. Aqui, ó. Olha o curral. A família de Dani aqui. Vaqueira. Olha o lecinho. Olha o lecinho aí, ó. É. Olha o bode aí. Como é que se chama esse bode aí, Dani? Dá um cheiro nele aí, Dani. Cara negra. Olha a Dani aí, ó. É pai? Cara negra. Olha. Pega, abraça o bode aí, Dani. Olha aí, ó. A Dani. Dando ração. O bode aí, ó. A sua filha, a Isabelle, né? Aí o bode. Pegou. Olha a segurança aqui, ó. A segurança da casa. Da casa. Olha aí, ó. Curral todo de cimento, né? Aqui é um paraíso. Aqui é um lugarzinho nosso de paz. É um divertimento aqui. Onde a gente preserva a natureza. Aqui tem jagu. Tem tudo aqui, ó. Pavan, pré-arro, mocó, teiu, camaleão. Tudo de bom aqui. E vocês preservam tudo aqui? Preservam tudo. Aqui não é... Essa cartinha é em cima das pedras, né? É em cima das pedras. Em cima das pedras. Olha meus amigos e minhas amigas. Olha isso aí. Que beleza. Eu vou aqui mostrar. Ô, né, Lecinho? Vamos aqui, Lecinho. Bora, Lecinho. Mostra aqui o pé da serra aqui, ó. Aqui de Pedra Alta. Que legal. É a natureza. Aqui, ó. Que legal a natureza. Olha só, meus amigos e minhas amigas. Intranauta. Aqui na Fazenda Cacimba. Pedra Alta. Região de Omburaninha. Aqui, ó. Já limpamos até a subida. Que beleza. Olha só. Que legal. Vou puxar um pouquinho aqui. Para mostrar um pouco da cartinha. Em cima das pedras, ó. Olha só, meus amigos. Que bonito. É a natureza aqui. Fazenda Cacimba. Pedra Alta. Próxima Pedra Alta. E Omburaninha. Região de Araciba, aí, ó. Aí, Dani. Dando a honração. Os animais, né, Dani? Estão aí dando a honração os animais. Beleza? Agora vamos para omburaninha, né? Oi, Abishana. Omburaninha. Omburaninha. Aí dá até o sistema ali da Zema. Olá, Zema. Ah, vamos visitar as Zemas. Olha aí, ó. Deixa eu puxar aqui para mostrar as Zemas. Olha as Zemas aí, ó. Vou ver aqui, Pedro Lopes. Dá um grau aqui. Aí as Zemas, ó. De perto pode ir. Olha aí, a Zema Carneiro, ó. Tem de tudo, rapaz. Olha que beleza. Deixa eu entrar lá dentro. É mansinha. Olha. Beleza. Mas é que para meus amigos aqui na casa de Dani, a gente tem a beleza e tem verdura. As verduras naturais. Esse daqui, Dani, olha só. Aqui. Ô, Dani, aqui você põe da verdura natural, alface, coentro. Tem de tudo aqui, ó. Que beleza. Aqui no pé da serra, de pedra alta aqui, ó. Pimentinha, ó. Pimenta de cheiro, ó. Pimenta de cheiro. Meus amigos e minhas amigas. Que bonito. Parabéns à família de Dani, viu? Olha, couve. Pimentão, quiabo. Acabei de comer uma rabada de boi com quiabo. Estava uma delícia, viu, Dani? Olha só. Pé de laranja. Laranjeira. Olha o limãozinho. Repolho. Repolho. Limão. Olha o limão. Aqui em pedra alta. Está vendo aí? Que bonito. E pleno pé de serra, viu? Pé de serra. Ô, tem que ver. As águas, quando chove, e aí mina água. Lá mina aqui? Aqui mina água. Aqui é aquela que a nossa presa ali mina. Ele nunca secou. Nunca secou, né? Nunca secou. Que as águas vêm das rochas de pedra. Desce água aqui, eu acho, o ano todo. Eu quero mandar um alô aí para o nosso comentarista do canal. Melo, lá em Araci. Roberto Cabral. Os nossos patrocinadores. A Dona e Cia também na patrocina, né? No canal Fludo Mudacaru. Meu amigo Romilson Mercado Isabela, em Araci. Alô, Romilson. Luiz Curador. Bom dia, Luiz. Aquele abraço. Lá em Araci, na Casa de Erva. Senhor do Bonfim. Meu amigo Juvan, também aquele abraço. A nossos amigos internautas lá na Alemanha. A Sandra e Kelvis, lá na Alemanha, que assistem nossos vídeos. Ao Roberto, em Portugal. Alô, Roberto, em Portugal. Roberval. Roberval, em Portugal. A Ana Maria, em Cipó, Bahia. Rosa Dalva, lá em Uauá, Bahia. A minha amiga Sandra Barros, em Calda de Cipó, na divisa Ribeiras do Amparo, em Cipó. Em Serrinha, Gilto, no bairro da Bomba, em Serrinha, que assiste o canal Fludo Mudacaru. Muito obrigado por estar escrevendo, compartilhando, dando like. E a todos que estão inscritos, aquele abraço. Muito obrigado por assistir o vídeo de Pedro Lopes. Pé-de-coqueiro, né? Pé-de-coqueiro aqui. Tem de tudo, né, Elen? Tem de tudo. Goiaba. Goiabeira. Que bom, né? Que legal. E aqui, à frente da casa de Dani e seu pai, parece um curral. É para os bichinhos ficarem, né? Pé-de-aroeira. Pé-de-aroeira aqui. Aroeira. Aroeira, né? Pé-de-aroeira para remédio. Aqui é irrigado o ano todo, que é o lugar dos animalzinhos. Sempre está dando uma ração. Beleza, senhor, né? Que beleza. Agora, aqui, à frente da casa. Olha como é bonito, olha. Que legal, viu? É, o... Sério, o... Meu amigo... Esse que... Rapaz, Pedro Lopes, hoje está meio gripado. Tinha um beijo com a virosa ali, viu? Lecinho, essa casa aparece com o quê, assim? Uma casa imperial. É bonito, né? Veja só. Olha, Lecinho. A serra lá em cima. Olha só, Lecinho, olha. Olha só. A serra lá em cima e a casa embaixo, olha. Que legal, hein? Paraíso tropical, né, Lecinho? Paraíso tropical. Paraíso tropical, né? Essa pedra aqui. Você viu a pedra, Pedro? É, já mostrei. Essa pedra ali, aquela pedra, olha. Já mostrei. Aqui tem um corte, né, Lecinho? Olha só o corte das pedras, olha. Olha só. Também são essas duas partes aqui, dessa mata aqui, não é? É, a mata. Parece uma mata, na verdade. É a mata em cima da rocha de pedra. Nas laterais. Nas laterais. Onde tem aquelas espécies que eu te falei, né? Essas espécies de plantas. Exatamente. São o manacá, que é a quarasmeira. Essas espécies de plantas. Inclusive, tem plantas aqui que são raras, hein? Exatamente raras. O Dani, e essa beleza aqui, a natureza das águas, a rainha, o rei e a rainha das águas, do rio, o sapo. O que foi essa ideia de ter esse paraíso aqui, Dani? Do meu tio, do sapo? Sim. Foi dele. Foi dele, foi? Olha só, a beleza das águas, viu? O roncador das águas, olha aí, ó. O roncador das águas, uma obra de arte, né? Obra de arte, aqui, representa o sapo da água, aqui de pedra alta. Aí já tem um filhotinho. Ah, tem um filhote, né? Que beleza. Estou aqui na fazenda Cacimba, com a grande produtora rural, vaqueira Dani. Ela costumou trabalhar na roça desde nova e tem uma ação social muito maravilhosa. Bom dia, Dani. É um prazer estar aqui na sua fazenda, com seu pai e sua família. Bom dia. O prazer é nosso de receber o senhor aqui. Eu sempre gostei da roça. Desde pequena, convivei na roça, cresci na roça com meus avós e a paixão já nasceu desde pequena. Ô Dani, como é que você descobriu a sua vocação para ser vaqueira em cima de um cavalo, trabalhar na roça com sua família? Na vivência com eles lá na roça, meu avô sempre teve cavalo. Desde pequena eu andei de cavalo. Você que é feliz, tem dois pais, duas mães, avó e a pessoa maravilhosa. E está com um projeto riquíssimo para você. Você agora quer ser uma pessoa pública na área da política, quer entrar no ramo, no rumo da política. Como é que você descobriu essa vocação para seguir uma carreira no poder legislativo? Desde pequena eu também sempre acompanhei meu tio, fazendo projeto social. Já há 16 anos que ele faz o Natal sem fome e eu sempre estive junto com ele, acompanhando. Já foi envolvido na política também e a gente sempre esteve junto e foi vindo de família. E aí, você na carreira pública, você pretende continuar no seu trabalho rural, no cavalo, nas cavogadas? Também. Dando força à mulher onde elas quiserem estar. Você que vai poder, pré-candidata para o poder legislativo, vai representar a sua família, a sua classe da zona rural, que é as mulheres, as trabalhadoras rurais, não é isso? Isso. Por que tem dano e cia? Desde pequena meu tio tinha um mercado lá na rua e colocou dano e cia, dano e companhia. Em Pedralta. Aí ficou. Quem incentivou você a entrar nessa área pública? Meu tio. Seu tio, né? E sua mãe, gostou da ideia? Gostou. Todo mundo apoiou. E pretende lutar por essa área? Todo mundo junto. É bom, né? Que as mulheres continuem fazendo esse papel que você está fazendo. Papel de vaqueira, representando as vaqueiras da zona rural e, acima de tudo, prestando serviço social. É. Eu quero perguntar a Lecinho, ele que nos acompanhou na viagem, o que você vê sobre essa grande vaqueira. Tem uma pausa aqui. Eu quero perguntar a Lecinho, que nos acompanhou como motorista, ele me convidou. Lecinho, e aí? Faça alguma pergunta à vaqueira. Dani Cia. Bicho, você é para pagar caro, viu? Estou trabalhando para você hoje, motorista de vaqueira. Pedro, cara. Não tem o que perguntar, não, aqui. Aqui eu já sei tudo sobre a Dani. Sim. Entendeu? Conheci a Dani através do nosso amigo aqui, do nosso amigo Amadeu. O Amadeu já conheço há mais de 30 anos. Esse bicho aqui é diferenciado, viu? Esse cara aqui está com a gente sempre, nas horas difíceis. Aí, meu amigo, precisou do homem. Ele não mede esforço. Esse é um cara que aqui eu considero um amigo. Na verdade, o slogan é amigo de todos. Entendeu? E a Dani, passei a conhecer a Dani, né? Faz mais ou menos uns dois anos. E a Dani, ela nos conquistou. Não só a mim, mas com toda a minha família. Conquistou a minha família, entendeu? Com esse jeitinho carinhoso dela. Simples ela, né? Simples, humilde. Vaqueira. E é uma pessoa que nós vamos trabalhar, nós vamos fazer de tudo para conseguir essa vaga para ela lá na... Ela tinha uma vocação. Com certeza. A Dani é diferenciada também. Tem esse jeitinho carismático, entendeu? Uma pessoa muito alegre, humilde, como você está vendo. Na zona rural de Pedrão. E aí, meu irmão, não tem como a gente não abraçar a causa. Precisamos juntos nessa trajetória e vamos até o final. Né, meu amigo Amadeu? Olha, e agora o pai e o tio ao mesmo tempo, né? Isso. Rapaz, falar de Dani é fácil demais. Porque desde pequena que converte comigo e o mercado, eu ia botar o nome dela. Mas para não causar sininho, sobrinho, aí eu coloquei Dani e Cia. Ah, Dani e Cia é por isso, né? Porque eu só boto só o nome dela aqui, mas o seu brilho sempre converteu comigo. Então a vaqueira chama-se Dani e Cia. Dani e Cia. Ela gosta de cavalgada. Com nove anos ela começou... Garotas da Pecuária. Tem um grupo de cavalgada em Pedra Alta. Garotas da Pecuária. É mesmo. Como é esse grupo de cavalgada? Mulheres que organizam em outubro, todo outubro, representando outubro rosa, a gente faz uma cavalgada em Pedra Alta. Outubro rosa. É. E o benefício das mulheres. É. E bom, parabéns. Como toda a região. Toda a região da Alecã. Hoje a Dani representa hoje toda a região da Alecã. Olha aí, meus amigos, a internal, o tâncio do canal, veja a menina de 26 anos, começando a vida agora, na vida rural e urbana, através da política, ela quer ser pré-candidata ao poder leste nativo de Alta Cia. Parabéns, viu Dani, pela sua luta por estar guerreira. É mais uma coisa. Aí ela tinha oito anos de idade, quando começou a tomar conta do mercado, e aí através do mercado viu, rodando a região toda, viu muito sofrimento do povo, aí tivemos a ideia de fazer o Natal sem fome. 2007. Ok. Meus amigos, o canal Flor do Mundo da Caru marca essa presença aqui, apresentando uma pessoa simples na zona rural, que quer seguir um caminho, uma vocação. Eu quero fazer um apelo aos poderes, aos cidadãos e cidadonas de Araci, que vão respeitar os direitos de cada um. Respeite o direito, seja na religião, seja na política. É um direito democrático de todos nós, de gravar, seja ele quem for, ou ela ou ele, para mostrar seu projeto de governo, seu projeto na zona rural ou no poder legislativo. Não é, Dani? E a gente já quer frisar que desde 2007 que ela entrega a cesta com a gente. É mesmo? Vai, 16 anos. Agora o próximo Natal sem fome vai ser em Pedra Alta, que em 2023 foi no Dionísio, aqui é a terra onde nós nascemos, que é do lado aqui da Umburania, e em 2024 o nosso encontro está marcado em Pedra Alta. Ok, muito obrigado, Dani, por receber. Acabamos de comer um rabado de boi, né? A sua família, a mulher assim, comeu demais. Uma ótima cozinheira, viu, meu irmão? Foi você que cozinheu, foi, Dani? É, galinha caifé. Além de ser cozinheira, cozinheira, vaqueira e ajuda todo mundo, né? Tudo, motorista. Motorista. Tratorista. Na ação social aí, né? Nós fazemos 16 anos de ação social aí. Que beleza. Ajudando, trazendo sorriso para as famílias que mais precisam. Vamos dar o like aí no canal, falou do Muzacaru. Mãos unidas aí, né? Para aumentar nossos inscritos. Os nossos inscritos do canal aumentando aí, para quem sabe, os 6 mil. Então, já passamos já praticamente de 1 milhão de visualizações. Eu vou ainda pesquisar direito, se é isso mesmo, para estar a pé. Tem mais dois meses que já estava perto de 1 milhão de visualizações em 2 anos e pouco. Meus amigos, compartilha, inscreva-se no canal, seja membro, dê o like com Pedro Lopes. Ok, Dani? Foi um prazer. Muito obrigado. Prazer foi todo nosso. Nos receber na sua casa. Obrigada. Olha aí, ó. Aqui é o fundo da casa de Dani. Olha só. Bonita, viu? Uma arquitetura bem legal, né? Na casa de Dani e do seu pai. Olha que sorte. Olha o cachorro que está alegre, né? Os bichinhos alegres com a família. Que bom. Que legal. Que legal. A loja Taicon Signades apoia e incentiva o canal Flor do Mandacaro. E você aí que é aposentado e pensionista de iniciência que está precisando de um dinheiro e não sabe aonde, vem até a nossa loja. A nossa loja fica aqui em Telfilândia, na Praça Alomanto Júnior. Ou então você pode estar entrando em contato através do telefone 759-9177-3877. Supermercado Isabela. Localizado na Praça do Mercado de Araci, Bahia. Número 190. Horário de funcionamento durante toda a semana, das 6 às 19h30. Telefone para contato 759-9886-6998. Com grande variedade de produtos, como leite de vaca, leite de cabra, pães, farinha de araruta, peixe, coco gelado, natural e no litro, presunto e queijo, cerveja gelada e bebidas em gerais. Supermercado Isabela, Ramilson e Cássia e funcionário agradecem a preferência. Supermercado Isabela, Ramilson e Cássia e Cássia e Cássia e Cássia e Cássia.